Prestem muita atenção No que eu vou lhes falar Um anjo foi ordenado E saiu pra guerrear Tem uma pênis em suas mãos E um alvo a atingir Seu objetivo é destruir Ele vem da escuridão Para roubar e mentir E vem contra a igreja do Senhor Declarada esta guerra Ele vem para lutar Ele quer a igreja derrubar Mas nesse instante o céu se abriu E outro anjo então surgiu Ele é todo de fogo Tem uma espada na mão Ele é da igreja o guardião Ele levanta a espada E dela sai fogo e poder E o outro anjo põe pra correr A vitória é da igreja Satanás é o perdedor Seu anjo foi derrotado Porque o do Senhor chegou Ele fica envergonhado Seu poder é limitado Não adianta lutar Contra o povo do Senhor Mas a luta não para aí Novos inimigos começam a surgir Surgem de todos os lados Demônios e principados Não é fácil fazê-los desistir Mas sobre a igreja desce Uma nuvem de poder Que faz barreira contra as sedas do mal E o Senhor do trono se levanta Com vestes de guerra de general E convoco o seu potente exército Para a sua igreja defender E os demônios saem então correndo Não adianta esta igreja de poder A vitória é da igreja Satanás é o perdedor Seu anjo foi derrotado Porque o do Senhor chegou Ele fica envergonhado Seu poder é limitado Não adianta lutar Contra o povo do Senhor A vitória é da igreja Para a sua igreja A vitória é da igreja Obrigado.